Oi, oi minha gente! Tudo certinho com vocês? Aqui é a Nadijane de Matos falando. Sejam todos novamente muito bem-vindos ao canal da Lillipop Carimbos. E no vídeo de hoje eu farei um painel para topo de bolo usando todos esses kits de carimbos que você encontra lá no site da Lillipop Carimbos. E o nome de cada um desses kits estará aqui na descrição do vídeo ou lá no meu blog Scrap Artes e tal, junto com os links respectivos de cada um dos kits e o meu cupom de desconto para compras no site. E eu começo criando o fundo do meu cenário usando esse carimbo de textura junto com essa cor de carimbeira da Juju Scrapbooking. Antes de fazer as carimbadas, eu crio uma espécie de máscara com um pedaço de fita crepe que eu irei recortar em alguns filetes finos para colar no meu círculo de base e assim montar o meu desenho. Para colar os filetes de fita, eu traço duas retas centrais dividindo o círculo para me ajudar na montagem da máscara. Agora é só me guiar pelos traçados e colar os filetes de fita criando uma espécie de asterisco. E agora sim eu faço as carimbadas criando um background bem estiloso para o meu projeto. Agora é só remover a máscara e tcharam! Teremos um fundo super estilizado para o nosso topo de bolo. Um dos elementos que fará parte do cenário é essa coqueche desse kit mini de carimbo super fofo. Eu farei a carimbada da bonequinha em um papel opaline de 180 gramas usando essa carimbeira importada de pigmento. Depois eu farei o recorte da figura deixando uma pequena bordinha em toda a volta do desenho. E para colorir a minha coqueche, eu usarei a técnica de sobreposição de papéis, colando os recortes das carimbadas feitas em papéis coloridos fazendo uma colagem. O próximo elemento será esse arranjo floral de cerejeira do kit coqueche da coleção da Remoni. E eu fiz as carimbadas dele em dois papéis diferentes, recortando a parte das flores, que além de já estar em um papel colorido, eu irei pintar algumas partes com esse lápis de tinta para trazer mais real o seu desenho. E eu já fiz um review desse lápis lá no meu canal. Se você quiser conhecer um pouco melhor esse material, basta acessar o meu blog e você encontrará o link para o vídeo dos lápis de Ranty Ink. Depois de concluída a pintura, basta fazer a colagem para montar o arranjo de cerejeiras. E aqui estão os demais elementos que farão parte desse cenário do painel para topo de bolo. E em todos eles, eu fiz o recorte deixando uma pequena margem de alguns milímetros em volta do desenho. E inclusive, nesse recorte da palavra parabéns, eu criei dois deslocamentos para dar um destaque maior ao título do projeto. E essas micro florzinhas de cerejeiras do mini carimbo de coqueche, eu colori com os mesmos lápis de tinta que pintei o arranjo de cerejeiras. Agora é só iniciar a colagem para montar o painel com o tema oriental. Eu decido mais ou menos a posição dos elementos, porém antes de fazer a colagem de todos eles, eu resolvo fazer mais algumas carimbadas no background usando essa cor de carimbeira da coleção da Juju Scrapbooking e o mini carimbo de cerejeiras, criando uma espécie de chuva de flores. Depois de fazer as carimbadas, eu colo todos os elementos e por fim adiciono essas tintas relevo para trazer mais brilho e detalhes ao trabalho. Para finalizar a montagem do painel, eu vou colar esses dois círculos para complementar a decoração. E finalizando o topo de bolo, basta colar no verso esses palitinhos transparentes ou algum canudo de papel colorido para inserir o topper no bolo e decorar sua festa. E esse painel também pode ser usado como capa de um álbum, um mini álbum de aniversário com essa temática oriental, por exemplo. Enfim, gente, essa foi mais uma sugestão de uso dos carimbos. Eu espero ter trazido muitas ideias e bastante inspiração para os projetos de vocês. Não esqueçam de deixar o seu like e de me contar o que achou desse topo de bolo aqui nos mercadinhos e de se inscrever no canal da Lili Pop para não perder nenhuma dica do time criativo. Gratidão a todos pela companhia. Eu te espero no próximo vídeo. Beijocas coloridas no coração de todos, gente. Tchauzinho! 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 Tchauzinho!